Pode acender as luzes! O imperador do mundo voltou! Mano, olha esse carro, mano. Ele é quase igual, ele é quase igual um TT, mano. Quase igual, só falta mudar a traseira. A única coisa ruim é que a hora que você tiver um filho não vai caber no banco de trás, né? Não, mas aí eu não vou andar com esse carro, né, mano? E que porra de filho, irmão? Ué, um dia você vai ter filho. Não, que bagulho de filho, irmão. Tá louco, mano? Olha o motor desse carro. Olha o motor desse carro, irmão. Tô vendo, não. Só vendo, olha pra trás, você tá vendo. Porra, tô vendo, não. Olha que carrão, meu irmão. O R34 é mais lindo. O que você resolveu voltar na cidade hoje, Robotinho? Não, eu tinha uns a fazer pra fazer que eu ainda não fiz. Aí eu vim de que é que é testar esse veículo novo aí que meu pai... Tá ligado? Aí eu acabei testando e aproveitando pra refazer minhas tatuagens, tá ligado? É, e seu pai sabe que você comprou ou seu pai te deu? Como é que foi? O que que acontece? É... Caralho, grilo bom, é isso? É... Mano... O que que acontece, tá ligado? Eu tava com dinheiro aí, entendeu? Meu pai deixou um dinheiro em casa e eu aproveitei pra... Uau! Você pegou o dinheiro que tava na casa do seu pai? Peguei, peguei. Mas ele é meu pai, né? Se você levar em consideração se ele morrer quem manda sou eu. Não, mas você sabe de quem... Não, aquele dinheiro não é do seu pai. De quem que é o dinheiro? Manda salve. Era do Gabi. O dono da máfia. E quanto... E quanto que é esse dinheiro aí? Quanto que era só pro... Tinha 3 milhões lá. Eu peguei o dinheiro de outra pessoa, mano? Sim, que o Gabi... O que o Gabi devia pro seu pai. E o seu pai não sabia que aquele dinheiro tava lá. Agora ele vai cobrar o Gabi. Calma aí, isso não faz sentido. Ó... Por que? Você vai falar que foi o Gabi? Por que que a gente não fala que foi o... Mano, por que que não fala que foi os caras da quebrada, mano? Mas o seu pai já tá lá. Mandei a mensagem, ó. O Gabi pagou o dinheiro que ele devia. Tá lá na sua casa. Simples. Entendeu? Mandei isso. Mas... Não pode falar que foi os caras do porto? Da pedreira? Da barragem? Ah, da barragem lá, mano. E o Gabi continua devendo ele de todo jeito. Posso, posso, pode ser. Eu posso falar. Não, não. O Gabi não pagou, não. Puta que pariu. Não tá bom, não. Vou seguir seu conselho. Vou falar que o Gabi não pagou. Pera aí que eu vou avisar ele. Vai avisar quem? O Boltz, ué. Seu pai? Meu pai tá aí? Tá. Mentira. Tá nada. Tá não, tá não. Tá ou não tá? Tá viajando. Tá não, tá viajando. Ele tava mais cedo. Mano. Não, porque agora... Ah, meu Deus. Depois eu desenrolo lá com o Boltz. Deixa que o Gabi se fode lá. Não, não, não. Botar o... É... Bota o Gabi pra se foder, é, mano. Realmente, mano. Foda-se o Gabi. Não, foda-se. Maluco, maluco, maluco. Ele tem que se foder, né, mano? Claro. É, ele tem que se foder, mano. Mas não dá pra foder outra pessoa também, não? Ou alguém junto? Não sei. Alguém junto, quem sabe? Talvez. Deixa eu ver. Quem que dá mais pra foder, mano? Mano, olha o barulho do motor desse carro. Ah, tem vários, mano. Quem que você acha que dá pra foder mais, mano? Ah, tem vários, tem vários. Tem o... O Ademir também, entendeu? O barão. Ah, sim. Aquele maluco vem de bala, né, velho? Sim, sim, também, né? Ele vem de bala, ele vem de bala, né? Sete belas, aquela bala. Sete belas, sete belas. É a boa foder ele também, tá ligado? Dá pra foder ele, mano. Isso aí nem é muito difícil. Por que que não é muito difícil? É só você colocar um colete pra cá alguém na praça e sair correndo. Ele... Por que eu não entendi igual assim? Não, porque os caras vão achar que foi ele. É, você tem um ponto. É só fazer isso. Não precisa nem... Você não precisa falar nada. Falar nada. Bota o das costas, Gab. O que que você tá falando ali, ó? Ah, ele... Você tem um ponto. É um pontaço que dá pra foder bem, viu, mano? É ele, velho. Puta que pariu. Se dá pra foder ele, mano. Como dá pra foder ele, mano? Pô, mano, você tá falando até com uma voz de tesão. Que porra é? Você tá querendo alguma coisa com o cara, velho? Não, não, não. Eu só tava pensando alto aqui, mano. Tô pensando o quanto esse carro fica bonito nessa praça, tá ligado? Que dia tá lindo, né, mano? Tudo ensolarado. Caralho, olha esse carro, irmãozinho. E tua dona? Tá por aí tua dona? Cara, não tá, viu? Não tá por aí. Você não te apresentei ela ainda? Como é que você sabe dela? Eu sei, claro que eu sei, porra. Meu pai me contou. É, seu pai te contou. É, meu pai me contou, meu pai me contou. Não, você tem que ver. Tá ligado que ela tá atrás do Gabi, né? Por que que ela tá atrás do Gabi? É, o Gabi foi lá oferecendo eu aí pros outros. O Gabi foi lá? É, o Gabi ofereceu eu pros outros dias que eu tava andando com ele. E ela viu, mano. Ah, ela viu? Ela viu, ela viu. Odeu tudo. Ela viu, né? Entendi. E foi aonde esse bagulho aí, mano? Cara, nós tava numa... Num posto de gasolina, tá ligado? Ali perto do... É, do China. Chama, lojinha do China. Não sei se você conhece. Manjo, manjo. Sei que coisa que é. Pedra DP, não é isso? Sim, sim. Aí foi lá que aconteceu o rolê. Ela viu, né? Ela viu. Pô, mas eu tava pensando bem aqui, mano. Eu acabei pegando o dinheiro do Gabi, né, mano? Uhum. Aí é o seguinte, mano. Se eu peguei o dinheiro do Gabi, na verdade quem vai se foder é ele, não é isso? Peguei os 3 milhões dele, não foi? Não, só vou falar. Eu só falei pro seu pai que o dinheiro tava lá. Não falei mais nada, entendeu? Aí se ele perguntar pra mim, eu falo, não, o Gabi pediu o dinheiro de volta lá porque ele tava precisando pra comprar uns lanches lá pra família dele. Sim. Ele tava passando fome, entendeu? Uhum. E aí ele precisava dos 3 milhões. Aí eu devolvi. Não, o que que eu vou fazer, mano? Eu vou... Já que eu peguei o dinheiro dele, eu vou deixar esse carro pra ele, tá ligado? É, é uma boa, é uma boa. Tá ligado? Que eu acho que paga aí pra não dar merda. Ele vai ter que vender esse carro, mano. É a melhor opção, mano. Eu, infelizmente, eu não queria muito porque eu gosto muito desse carro, tá ligado? Mas eu acho que eu vou ter que fazer isso, mano. Aí você deixa pra ele e ele vende pra pagar o Boltz, né? Sim, ele vende pra pagar o Boltz. É que se ele não pagar o Boltz, o... Sim. É. Às vezes ele é boa, é boa. Ele até suma da cidade, hein? Não, se pá que é, tá ligado? Se pá que é. É movimentado esse lugar aqui, né, mano? Ah, é o Dogão. Não dá pra silenciar essa porra, não? Só tá o Dogão no carro, ignorante? Oi, Gabi. É o Gabi? Não, não é não. Ele não. É o Mini Boltz, é o Mini Boltz. Ih, já começou mal, viu? Bom dia, Boltinho. Bom dia, Cachorro. Opa, muito bom dia, viu? Bom dia, Cachorro. Opa, bom dia. Tudo bem com... Bom dia, Cachorro. Tava bom. Cachorro não fez esse Dog, não. Tava bom, meu dia. Por que que tava bom? Agora não tá mais? Vai ter que dar um... Ah, cara, eu acabei de descobrir que o Gabi tá devendo 3 milhões pro... Pro Boltz. Ah, puta que... Meu Deus. E o pior é que ele tinha pago, entendeu? Só que o filho do Boltz aqui roubou o dinheiro dele pra comprar esse carro aqui. Uhum. É um investimento, pô. Rouba não, rouba não. O dinheiro é do meu pai e é meu, tá ligado? Você roubou? Verdade, quantos... Quantos que é mesmo? 30% aí? Pode tirar uma foto. Rapaz, não sei fazer cálculo não. Entendi. 900 mil? É. Tá certo aí? Aham. Como é que é? 30% de quanto? 3 milhões. O Boltz tá fazendo conta até agora. É... Escorrega 2, vai 1, diminui com 50. É esse bagulho aí mesmo. Mais o PI 3,14. É... Enfim. É imposto, né? Tem que pagar, tem que pagar, né mano? Só uma dúvida aí, ô... Nossa, mas só o imposto disso daí deve ser o quê? Ô Boltz Jr. Quanto que é PVA desse carro? A engraçada é ela tava tirando foto ali agora. O IPVA do carro, mano, é 4% do valor do veículo aí que deve ser tipo uns 100 mil. Deve ser um rio, meu Deus do céu. Ainda bem que eu amo meu brilhoso. Deixa eu te perguntar, esse cassino aí, vai abrir quando? Olha... Então, cara... Vai abrir tudo... Então, assim, os empreiteiros aí, ó... Os empreiteiros aí não deram problema na obra aí, aí a gente tá esperando a nova... Eles prorrogaram aí a... A reforma. Não, talvez em agosto, dezembro, fevereiro... Agosto de Deus. Rapaz aí que roubou três... Deve ser o bitou o empreiteiro, então. Junto com o Lafa. Ou é ele ou é o Lafa? Junto com o Lafa. Se for em agosto, é o bitou o empreiteiro. Ou é ele ou é o Lafa. Se for em dezembro, é o Lafa, é isso? É... Não, 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 não. O Lafa... O Lafa... Ele trabalha, entendeu? Contrataram um monte de obra barato, então. O bitou o trabalho só depois de jogar a PEC. Tá explanando os funcionários mesmo, né, mano? Quê? Tá explanando os funcionários mesmo. Como assim? Não, é funcionário deles aí. Eles que contratou o empreiteiro aí, bitou. Entendi, entendi. Quer dizer que não vai ter joguinhos essa semana, né? Claro que vai. Vai ter joguinhos essa semana? Vai. Claro que vai. Dá pra jogar a FIFA no celular. Dá pra... Mas aqui no cassino, nada. Você não entende algumas coisas ainda, ô Botinho. Não entendo, não entendo. Acontece que se o bitou não jogar a PEC, entendeu? Ele só tem 30% de aproveitamento ali no desenvolvimento. Ah, entendi. Ele tem que jogar pelo menos duas horinhas. Pra ficar... Pra render, né? Recarregar a bateria dele, né? Tá, cinco reações aí, mano. Bora. Bora, cinco reações. Ele que tá no meio da PEC, eu matei ele. Ah, você joga com ele, entendi. Claro. Já viu, né? Tá explicado, tá explicado. Tá explicado. Bom, vamos nessa aí, vamos nessa aí. Prazerzão, viu, gente? Valeu, bom Deus. Valeu, bom Deus. Abraço, abraço. Que isso? Que bosta. Quem pica, quem? Não sei, só deu que deu uma vontade de dar um tiro na cara dele. Ih, papo de pica. Não. Não, não, não. Vai tirar nos caras aí, mano. Tá cheio de gente, se o cara estiver armado. Pra pouca gente aí agora. Isso aqui é legal, né? Parar com essa porra. Ué, tá estragando os spoilers aí, mano. Sacanagem. Seu sonho, né? Ó, 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 ó. Caralho, essa aí é... Mano, essa aí rasga, rasga, rasga. Mas essa aí não... Nunca rasgará. Essa aí não deve... Não era pra machucar, tá ligado? Era só pra... Nunca rasgará. Essa aí era só pra pegar na lataria do carro. Pegou a visão? Ah, e fura pneu, né? O que você disse, né? Você nem pensou nisso, né? Pensei. Você nunca pensa nas coisas. Não, mas uma pistola não fura um pneu também? Ah, é? Com a facilidade dessa aqui? Ah... Porra. Pelo amor de Deus, né, ô Botinho? Ah, mano, fura... Pelo amor de Deus, mano. Cara, é sério. O dia que você tiver férias, eu vou pôr um mês você pra trabalhar do meu lado. Aí você vai entender. Um mês? Aí você vai aprender. Aí toda a ideia que você tiver, você vai pensar duas vezes antes. Não, calma aí. Mas eu tenho várias ideias, tá ligado? Não, mas aí você vai aprender a pensar nos problemas antes, entendeu? Assim, você vai ter a ideia. A ideia é da hora. Eu concordo que é da hora. Entendi. Não tô discordando disso. Mas tô te falando dos problemas da ideia, entendeu? É, R34. Chate, cinco reações aí. Compartilhamento. Vambora, mano. Se vocês não fizerem a boa... Eu resolvi os problemas antes de isso acontecer. Vocês têm que me ajudar com um likezão pra gente poder ir pro outro personagem lá. Tô ligado? Isso que é o BO da coisa. Nossa, mano. A gente podia lançar um caixinha de... 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 R8 gordo. Caralho, meu irmão. Meu pai vai ficar maluco. Meu pai vai ficar maluco. Esse cara tá andando muito? Deixa eu ir na reta ali, só pra ver um teste. Acho que ele não tá andando muito, não. Tá andando normal. Quanto que pega um carro da polícia? 230? 240? Ah, não sei como que tá esse de agora, não. Vamos ver como é que tá aqui. Vamos ver ele na reta. Nossa, que carro lindo! Carro lindo! Ah, tá saudável esse carro. Tá andando normal. Ué, pau a pau esse aqui. Tá tunado? Tá, tá tunado. Já tá no máximo já. Tá andando normal. Tá bom. Tá andando uma velocidade boa. 230... Esse aqui não dá... Não dá ali na reta, não, viu? Dá o quê? Esse aqui não foge da polícia na reta, não. Não, mas eu... Esse aqui eu tava pensando. Acho que eu vou colocar ele no Auto Alisa lá por 5 mil por mês. Quanto? 5 mil. Você vai botar por quanto no Auto Alisa? 5 mil. 5 mil o quê? Diamante? Não, reais por mês. 5 mil. Eu sei que o Gabi vai querer, entendeu? Então... Tem que aproveitar disso. É a mesma coisa que você colocar uma Porsche Panameira por 10 mil, entendeu? Entendi. E acha justo digitar um. Entendi. E acha justo digitar um. Entendi. 17 mil. Entendi. Entendi, né? Peguei a visão, peguei. Achei tendência, mano. Achei tendência. Tchad, 5 reações aí. Bora, meus lindos. Vamos fortalecer. Vamos compartilhar a live aí. Não vou nem falar nada. Tem um otário mesmo. Panameira do Travis, né mano? É, mano. Achei tendência pra botar 20 mil pro mesmo. Achei tendência pra deixar uma monetização na minha mão, caralho. Eu tenho certeza que daria certo essa monetização, viu? Tá que me pariu, véi. Tô fudido mesmo, véi. Depois disso não precisava nem vender VIP, mano. . Eu até abaixava o valor, né mano? Eu botava até pra comprar com dinheiro, né mano? Tá que me pariu. Já botava até pra comprar com dinheiro daqui da cidade. Lógico. É uma forma de tirar, né? Caralho, mano. Tu não vale nada mano. Na moral, meu. Eu não vale nada mano. Isso, mano. Você não vale nada. Vamos fazer um caixinha, vamo. Ai, meu Deus. Confia. Já vou te falar, não tem como eu jogar... Tem como jogar nada nos outros não. Não, na verdade tem, eu acho. Não tem. Vai ter um punhetão pra mim, hein? Bota uma máscara aí, mano. Tu já tem. Deixa eu ver a minha. Aí, ó. Máscara zona como? Tamo com... No feeling, tá ligado? O que tu tá pensando aí, mano? R34, Gabi? Daqui a pouco eu dou uma olhada, mano. Chat, vamos. Cinco reações, compartilhamento. Quem não tá mandando estrelinha, pode mandar. Não se acanhe, tá ligado? Eu quero que vocês falem pra caralho no chat. Que se vocês não tiverem engajado, não tiverem trocando ideia, não tiverem falando no chat, eu não vou. Eu consigo, ó. O que é isso? O que é isso? O que você fez? O que é isso? Olha lá, ó. Corre, corre, corre! O que você fez, cara? Funciona. O que você fez, cara? Funciona. Não, tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. Tamo bem, tamo bem. Graças a Deus, aí. O que você fez? Manu, isso não vai pra longe. Meu Deus, vai escondir o ônibus. Tem que fazer isso na rota do ônibus. Tá que me pariu, brother. É, mano. Eu falei que tem como a gente fugir da polícia. Mano, tá explodindo até agora. Isso por quê, velho? Não dá nem pra ficar aqui, mas... Meu Deus! Mano, você sacaneou o posto. Pronto. Por que não, velho? Tava vazando, mano. Vai parar de explodir, será? Vai lá, vai lá. Tá bom, porra. Não, tá mandando... Vai, vai. Pega esse aí, pega esse aí. Tem noção do que se não, velho. Bora, bora. É a boa. Pode saber que é a fuga, viu, irmão? Nossa, olha esse carro. Como é que fica bonito. Você tem lockpick? Mano, que carro lindo, chat. Pega a Ferrari, Gabi. Ah, mano. Agora eu sou ano de R8 gordão, tá ligado? Bora, meu amigo. Bora, seu escudo de ampola. Falou com o quê? Falou com o quê que vocês falaram? Você não vai ter que comer no meio da fuga. Como assim comer? Pegou? Caralho, pegou mesmo. Já vou dar até a volta aqui, mano. Vai. Porra, mó peste, foda. Ah, mano, tá fazendo... Não, mas... Não, mano, tá fazendo curva bonitinha. Se vim só ele, porra, a hora que você cansar, você põe na reta. Tá, tá embrasado, né, mano? Mas o freio não é muito bom, não, viu? Cara, olha a reduzida desse motor, mano. Ele faz tudo, tá ligado? Faz um... Ih, parece que é uma... Uma XT, porra. Tudo, 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 tudo. Nossa, olha esse carro, meu irmão. Tá passando em tudo quanto é beco, né? Claro. Por que não passaria, né? Por que não? Por que não passaria, né? Já as outras passam. Caralho, meu irmãozinho, que carro gostoso, brother. Nossa, o pior é que ele veio nervoso na curva. Só veio ele, mano. Não veio mais ninguém. É, então. Eu queria que viesse o carro, mano. Vou atirar nele que ele vem mais. Ah, se você der um tiro, vem mesmo. Ele foi direto, ó. Ah, ele foi direto. Ele foi direto, mas agora a gente tá procurado. Dá um profile, cara. É onde não é passando esse carro, gente? Achou. Meu Deus, quase atrapalhei o cara sem querer. Meu, olha isso aqui, velho. Gab das fugas na reta. Qual que é esse modelo aqui? Esse é o R8. E o seu é qual? TT, não tem. Esse aqui é a evolução do meu. Ele é... A frente é igual, o meio que o interior é quase igual. A lateral é igual. Quanto é comprar um desse aqui? Esse aqui é um milhão, meu irmão. Ah, não. Então você já compra. Ah, não. Compra o para-choque dele, meu irmão. Me deixa guardado em casa. Cala a boca, ô, ô. O para-choque... Não, eu tô falando sério, mano. E o TT, quanto vale? O TT vale uns 200, mano. Mais ou menos. Depende. O meu uns 150, 200 mil. É que tá com tudo novo, né? É, agora que tu reformou, né? É, é. Ó, agora tá vindo o carro da polícia, tá, não? Não, acho que não. Passou direto, você viu? Não, nem vi passar, não. Ah, eu quero... Mano, eu fico querendo dar o bagulho só por causa do farol, velho. Ele fica bonito com o carro do farol ligado. Mano, vai tomar no cu. Olha isso, mano. Mano, vai.